Olá, eu sou a Cássia Lippmann, a sua corretora de imóveis, e hoje eu estou no centro de Bombinhas, a 90 metros do mar, para lhe mostrar o mais novo empreendimento da cidade. Vem conhecer! O residencial Algarten está a 90 metros da praia central de Bombinhas. Possui apartamentos amplos e com vista permanente ao mar. Duas vagas de garagem, hall de entrada finamente decorado com pé direito duplo, amplas salas comerciais. Este residencial, ele alia a natureza em todos os momentos do seu dia a dia. Além da vista para a praia e da incrível proximidade com o mar, o Algarten conta com área verde preservada, enaltecendo o ambiente interno da edificação e de sua área de lazer. Este é um empreendimento com um toque de romantismo, que engloba uma fonte luminosa, jardim interno e um passeio com espaço para lojas e gastronomia. Gostaram? É lindo, né? Alia a proximidade do mar com as montanhas aqui da região. Para maiores informações, entre em contato. Estarei sempre à sua disposição para melhor lhe atender. Música 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 Música